Música Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Música Diante de uma dor ou de um sofrer, Deus está bem perto pra te socorrer. Música Não se desespere, pra que desanimar, se ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, a amor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Adorar, bem dizer, e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar teu nome. Só basta acreditar, adorar, bendizer, e cantar Sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar Teu nome. Adorar, bendizer, e cantar Sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar Teu nome. Adorar, bendizer, e cantar Sua glória, ó Senhor, e louvar Teu nome.